E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day galera e o vídeo de hoje tá monstro demais Olha isso aqui galera, olha o que eu ganhei da Keffer de presente, olha isso galera, eu ganhei esse equipamento aí da SWAT completo e ganhei, olha lá em cima galera, duas mil moedas de ouro Tô muito feliz, duas mil moedas de ouro, esse equipamento da SWAT aqui eu já tinha ganho, eu ganhei a mochila, eu perdi a minha porque eu morri na floresta nível 3 Aí eu perdi a mochila que eu tinha né, que eu tinha pego de um boot, aí agora eu consegui essa mochila aqui, consegui duas K de ouro Esse equipamento aqui e um equipamento de frio galera, equipamento de frio, porque eu mandei mensagem pra eles falando que eu ajudo o jogo deles né E eles me presentearam com isso daí, cara muito top mesmo, tô feliz demais, demais, vou poder invadir aquela área congelada lá galera Pô, eu não fui ainda, tô ficando pra trás, aí geral tá indo, olha isso galera, então o que a gente vai fazer agora galera, a gente vai fazer uma brincadeira aqui Mas antes da gente ir lá farmar, eu gostaria muito de pedir o like e a inscrição de você que não é inscrito E geral que tá acompanhando aqui, vai lá, o link tá na descrição do meu canal novo Apoia lá galera, se inscreve, assiste os vídeos, beleza, vai ter conteúdo da hora Tô transformando aquele canal focado no jogo de tubarão, que a galera curtia demais aqui no canal Só que o YouTube não deixa colocar dois jogos no canal diferente, entendeu? Tem que ser o mesmo nicho pra não dar problema Então, eu foquei nesse aqui no Last Day e o outro canal vai ser focado em tubarão e outros jogos, quem sabe Beleza? Dependendo do apoio de vocês, então vai lá, brota o like lá e se inscreve, valeu? Conto muito com o apoio de vocês, o link tá na descrição E agora o que a gente vai fazer aqui galera, vamos partir com tudo pra nossa gameplayzinha aqui cara Vamos buscar aquela tora de carvalho, vamos que vamos galera Aquela tora de carvalho lá vai ajudar demais galera, não repara no fundo não que o gatinho tá querendo mamar aqui E a mãe dele não quer dar mamar pra ele aí, porra tá aqui, tá minhando o tempo todo aqui Mas vamos lá, vamos lá que a moleque de tubarão tá feliz demais cara, demais mesmo Cadê? Vamos invadir aqui Vamos invadir essa 3 aqui mesmo galera, vamos botar aqui Vamos botar dirigir galera, vamos botar dirigir Porque essa parada aí galera, moleque Aí sim cara, aí sim, pô, começar o domingão Fazendo vídeo assim é massa demais né galera, é massa demais Vamos lá, vamos com tudo aí, estamos chegando ali Tomara que não tenha o Big pra atrapalhar nossas brincadeiras né galera Porque vocês sabem né, como é que é a parada né Vamos lá, o Big One sempre aparece quando eu vou gravar hein galera Impressionante isso Mas, nós vamos que vamos que nós aqui é carne de pescoço mesmo E vamos lá galera, vamos lá, vamos lá Vamos aqui, vamos aqui Não, vamos pela, por cima galera, vamos por cima porque Aqui nós é insanidade Tô com a remachadinha aqui Com o facão né galera, vamos naquele miudinho nosso lá Vamos coletar essas paradas aqui todinha aqui Tem que ser, mas depois a gente vem pegando as paradas aí Vamos matar o zumbi todinho aí galera Vamos matar o zumbi todinho que daqui a pouco vem aquele zumbi correndo atrás da gente Que quando a gente bate na porcaria da árvore Ele vem ó, 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 ó Ó, uma Mete o pé aqui ó, duas Já era, já arrancamos o cucurucu dele Já arrancamos o cucurucu dele galera Ah, moleque Frutinha, vamos pegar uma frutinha aqui Pegar outra frutinha aqui que é rapidão né Pra gente não dar mole ali Ih, já veio o grandão Porra, dei mole hein galera, dei mole Veio o grandão Tomara que eu não vejo verdinho agora Porque senão suja a gente cara, aí complica né Aqui a gente sai rápido com o facão Que essa... Ah, moleque Quase Show Mais duas a gente detona ele Arrancamos o cucurucu de novo dele aí Beleza Vamos comer uma paradinha aqui Vamos comer uma frutinha aqui galera Pronto O problema é que quando a gente vai no menu O que que acontece? Vem sempre um palhaço atracar a gente cara Sempre Tomara que não venha... Opa Dá ali, ele Agora pega por trás dele Só para aí Beleza Depois a gente vem pecoletando o que tudo tem no zumbi galera Para a gente não perder tempo aqui matando Porque o nosso objetivo aqui é tora de carvalho Aquele tronco de carvalho lá Então vamos lá Vamos com tudo aqui que... Aqui vocês sabem que aqui Todos nós temos carne de pescoço Beleza Pega essas paradinhas aqui Vamos dar as duas voltas aqui Depois a gente começa a partir para o meio hein galera Que isso é... Ah, o cogumelo Vamos pegar o cogumelo Que a gente precisa Isso daí é bom Até... Não sei se isso daí É como a frutinha né galera Pode ser como a frutinha né Porque... Eu ainda não descobri qual a utilidade dele Para você fazer alguma coisa com ele Entendeu? Deixa no comentário aí Quem já... Quem já fez Alguma coisa com ele Se dá para fazer Ou é só para comer como fruta Entendeu? Tipo para se alimentar ali Você invade a parada ali Pega ali Show de bola Vamos lá Já passamos pela moto uma vez Duas vezes Duas voltas olímpicas galera Você tem que ter paciência Tem que fazer o mesmo que eu estou fazendo aqui tá? Para você... Não dá mole aí Correr o risco de morrer aí Invadindo por um meio tá? Porque vem muito verdinho E os verdinho é Carne de pescoço mesmo hein galera Verdinho é carne de pescoço Pega essas frutas aí Que a gente vai precisar de fruta galera Eu esqueci de trazer a cenoura Verdade é essa Esqueci de trazer a cenoura Vamos pegar... Pega tudo aí E aí ó Caraca rapaz Show de bola Beleza Top Ó Já veio um cara de... Com arma galera Com arma galera Que arma é essa dele aí galera? Que arma é essa dele aí rapaz? Que isso? Pega ele Caraca malandro Que é a messa desse palhaço? É a 12 rapaz Olha isso galera Olha o que eu peguei dele Hi 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 Pô sacanagem cara Sacanagem A 12 na miséria mano A 12 na miséria Eu não acredito nisso Tá maneiro Vamos lá Opa tora de carvalho aqui Até bauxita rapaz Tá bonita a parada Tá bonita aqui Aqui foi bonito Aqui foi top Vambora Hi 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 Já matou um put Caraca malandro O maluco veio de 12 Vem com aquela espingarda Ela querendo sapecar a gente E a gente não conseguia Matar ele cara Pô cadê os verdinhos Galera Os verdinhos não tão vindo Tô sentindo que ele vai Atrapalhar na meiuca hein Tô sentindo que vai Atrapalhar na meiuca ali Mas vamos lá Vamos com tudo galera Vamos com tudo Ó Vem o grandão aqui Vamos pegar esse grandão Olha aqui ó Facão aqui Tem vida pra caramba Lá o verdinho lá Ó Ó Pega logo o verdinho Opa já era Já pulou O gordão já ajudou a gente né Rapaz Tá bonito aqui ó Show Arrancamos o cruco dele Já foi mais um verdinho Pro belelé Pega fruta aqui Fruta a gente tem que pegar Vamos encher logo Nossa vida aqui galera Ó É igual fruta o gogumelo Não sei se a gente vai conseguir Fazer alguma coisa com ele Igual a gente consegue Fazer com as frutinhas Com as frutinhas A gente consegue fazer o álcool né Agora com ele Eu não sei ainda Não sei se dá Deixa no comentário aí galera O que vocês acham aí E vamos com tudo Estamos chegando na nossa moto aqui Lá em cima a gente pega E parte pra meiuca Vou pegar essa Vamos pegar essa parada aqui ó Vamos jogar pra cá Jogar pra cá Tudo que tem direito aqui Rapaz Essa roupa aqui é top Aí sim garoto Aí sim Jogamos tudo pra lá Agora a gente tá bonito na fita Abriu um espaço maneiro ali Com a nossa mochila militar né E vamos lá Agora a gente Vai começar no sapatinho invadindo ali Isso Agora a nossa estratégia é essa hein galera Depois a gente vem farmando a tora Ó Devagarinho ali Aí ó Ó galera ó Ó Tá vendo aí Tomar cuidado Toma Parti no meio Pegar esse grandão aqui por trás Logo aqui galera Pegar esse grandão aqui com Com racha cuca Vamos pegar logo com racha cuca aqui ó Beleza Já vai arrancar Não sei quantos de vida dele ó Caraca 135 galera 135 Já era Nem vai pular Nem vai pular Tem vindo verdinho ali ó galera Tá vindo verdinho ali ó Vai 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 Caraca malandro Vocês viram partido no meio Partido no meio Vamos ver o que tem nesse baú aqui galera Vamos ver o que tem nesse baú aqui Isso aí Tomara que tenha uma comidinha aí pra gente aí Ô moleque Que glockzinha né galera Vamos beber uma água aqui Vamos comer uma paradinha dessa daqui Vamos jogar pra cá Fio Vamos jogar essas paradas pra cá Vamos beber água Água não vou beber não Que tá cheio aqui ó galera Ó 95 de água Eu preciso de comida galera Eu preciso de comida aqui Vamos usar aqui ó Show Rapaz parte no meio Vamos pegar esse zumbi aqui galera Vamos pegar esse zumbi rápido aqui ó Arranca ele no meio Ô caraca Batidinha frouxa Batidinha frouxa Apertou a gente Caraca Vem um montão galera Vem um montão Que isso Vamos meter o pé pra cá Pra gente poder ficar na Uma parada top aqui ó galera Show Rapaz É É É Toma Ah moleque Caraca Tá vendo galera Vem um montão ali Pela meiuca ali ó Não vou pegar nada Que é de vocês Nada que é de vocês Só depois Vamos lá Beleza Ah moleque Chamei o gordão aqui Nem vi Nem vi Não tô nem fedendo Beleza Tem que pegar esses gordões Pra pegar por trás Que a gente tira muita vida dele Ó Show Mais uma aqui A gente anta ali no meio Partiu Vamos ver esse baúzinha Ah já vimos o baú Beleza Vamos direto aqui galera É muito viado aqui galera É muito Muito mesmo Olha lá Puta que merda Não posso dar esse hermólico Não posso Tem que pegar esses palhaços Tem que pegar esses palhaços Por trás Por causa da vida A gente tira muita coisa Além de economizar armas Sujou a gente Além de economizar armas A gente Consegue Completei 100% A gente consegue matar mais rápido Né galera Consegue matar mais rápido Vamos pegar logo esse palhaço Por trás aqui Eu tô sentindo o jogo mais difícil Galera Tô sentindo o jogo mais difícil Deixa no comentário aqui O que vocês acham Aí Beleza E vamos que vamos Ó Safado Sujou a gente Que pilantra Parte ali no meio Afunda ele no chão Ó Já era Capaz Tá sinistro Mano Tá sinistro mesmo O que eu já matei De zumbi hoje Que isso moleque Pegou Já era Parte ele aí Parte ele Caraca Pô Não tô curtindo esse Essa arma aqui Não tá bonita hoje não Hein galera Não tá bonita hoje não Não tá estragando os caras Vamos comer aqui O cogumelo aqui Opa Isso aqui a gente pega Comida a gente usa Água a gente bebe Fia a gente joga pra lá Beleza Tá bonita aí Ó Toma bonito na fita Vambora Também acho que já vi Todos os zumbis de direita Aqui né galera Vamos ver Agora vamos lá Direto lá pra cima Beleza Nosso Nosso Rachacuca vai acabar Galera Nosso Rachacuca vai acabar Então vamos lá Vamos com tudo Galera Dá um pulo no canal novo Dá essa moral lá Valeu Conto muito com o apoio De vocês aí Fortalecendo Valeu Tô postando Repostando a série Todinha lá Espero que vocês gostem Depois que eu terminar Vai vir coisa boa Hein galera Vai vir coisa boa Vocês não podem perder Vamos lá Beleza Pega o facão aqui Show Já era Arrancamos pro curto dele Rapaz Vamos lá Vamos agora Outro baú aqui Galera Esse baú aqui A gente não abriu não Beleza Tá bonito Agora tá bonito Agora estamos indo bem Na fita Hum Fita Fio Essa parada aqui Essa parada aqui Beleza Vamos beber não Aquela parada não Cogumelo Opa Cogumelo a gente pega Caraca Olha quantos veados Tem aqui galera Quantos É um montão É um montão mano Tem outro baúzinho aqui Acho que nós já limpamos A floresta Galera Acho que já limpamos O nosso bosque aqui E vamos lá Opa Pegamos fita Pegamos fita Ah não limpamos nada Não limpamos nada É mesmo Não vi ter zumbi Aqui hein galera Tô vendo agora Só veio O zumbi sinistrão lá Beleza Show Completamos 100% De vida Vamos com tudo Galera Vamos com tudo Agora galera É o seguinte Vou deixar aqui No automático Aqui Vamos ver o que a gente tem Aqui galera Vamos ver Vamos dividir essa tora aqui Vamos dividir aqui Beleza Vamos botar no automático Aqui que a gente vai começar A pegar As paradas todinhas Que tem direito aqui Cogumelo Vamos pegar essas paradinhas E vamos só assistindo Né galera Até o vídeo terminar Vamos lá Pega aí ó Tora de carvalho Beleza Tá bonito Quando quebrar ali A gente pega e faz outra Beleza Galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Vou deixar o vídeo rolando Um pouquinho aí Vocês se ligaram Na estratégia que eu utilizo aí Pra poder invadir de boa Apesar de tá ficando mais difícil Mas você quer nível mais baixo Se você tiver com uma armadura Mais fraca Também consegue tá Olha aqui ó Quanto gastou de armadura Quase nada Quase nada de armadura aqui Beleza Eu levei Três armas Se você levar Se eu não me engano É bom levar três né Pra não dar problema Consegui duas armas aqui Uma Glock Vamos ver se é modificada Não Glock E a Espingarda né Aqui a 12 né Show de bola Beleza E vamos com tudo Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Tamo junto Um abração Fui Tchau 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 Tchau